Oi Silvia, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Como você disse, são mais de mil veículos, 1.104 veículos entre carros, motos, também tem carretas, caminhões, tem carros de luxo também que vão ser leiloados. No próximo dia 17 de fevereiro, as pessoas inclusive podem visitar esses lotes, serão vendidos em lotes de 20 a 30 veículos, podem visitar no dia 14, 15 e 16 de fevereiro. São veículos que estão apreendidos há mais de um ano com alguma irregularidade, atrás do pagamento do IPVA, do licenciamento ou multas. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal que está coordenando esse leilão, o Nilton Moraes, está aqui com a gente e vai explicar como é que funciona esse leilão. Foi dado todas as oportunidades para essas pessoas com as irregularidades que os carros estão sendo leiloados agora, para que elas fizessem a retirada desses veículos, né Nilton? Boa tarde para você. Boa tarde Camila, boa tarde Silvier e uma boa tarde especial para aqueles que nos acompanham. Olha só, esses 1.104 veículos foram dadas todas as oportunidades para que os seus proprietários pudessem resgatá-los. Como? Publicação no Diário Oficial da União, publicação num jornal de grande circulação e ainda uma comunicação direta com esse proprietário. Não procurados, agora eles estão aqui para ser leiloados. O mais importante é você entender. São veículos leves, são veículos pesados, mas vão ser adquiridos por empresas legalizadas junto aos detrans do país inteiro. Nenhum veículo que vai ser leiloado vai sair daqui rodando. Eles vão ser vendidos como sucatas. Ou seja, vamos explicar então para o pessoal de casa que uma pessoa, pessoa física, ele não pode adquirir. É pessoa jurídica, tem que ter CNPJ e tem que ser uma empresa que trabalhe no ramo de compra e venda de peças cadastradas junto aos detrans, né? Porque pode participar pessoas do Brasil inteiro. Exatamente, de qualquer parte do Brasil, essas empresas estando legalizadas, elas vão participar. É bom lembrar, tem muitos e muitos veículos aqui e mais 4 mil veículos deverão ter o mesmo destino. Por quê? São veículos que foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, trazidos aqui para a MC Leilão e não sendo resgatado. Esses veículos até 60 dias é o que a lei prevê, eles vão exatamente para novos leilões. Agora esse leilão vai ser de forma virtual, né? Mas esses representantes dessas empresas podem conferir quais carros são presencialmente e também pelo próprio site aqui da leilão, né? Que é a mcleilão.com.br. Eles podem conferir quais carros são esses e me chamou muita atenção, ô Silvia, porque, por exemplo, serão vendidos os lotes, né? Não é um carro por vez, lotes de 20 a 30 veículos, né? Vendidos aí para desmanche, né? Eles não vão sair rodando aqui como o Neu também explicou. E que, por exemplo, o lance mínimo é de 3 mil reais. Imagina, 20 veículos por 3 mil reais, né? E não só isso. Você tem motocicletas, como você está vendo aí aos montes, carros pequenos, carros grandes, carretas. É importante que as pessoas entendam, mais uma vez, os carros saem daqui embarcados. Eles não vão sair daqui rodando, como você mesmo adiantou. Qualquer empresa legalizada, junto aos detrans de todo o país, vão participar online. E aí eles vão até saber como é que estão dividindo esses carros de acordo com os lotes. Então é importante que as pessoas conheçam, visite o site da MC Leilão, para que ele possa conhecer de perto o que ele está comprando. Agora essas pessoas, né? Você também citou que tem outros 4 mil veículos que podem ir a Leilão. Então essas pessoas que têm essas dívidas, os carros irregulares que foram apreendidos em algum momento aí pela Polícia Rodoviária Federal, eles ainda têm a chance de recuperar esse carro. Porque, Silvia, o que me chama a atenção é que a pessoa, além de ter uma dívida, por exemplo, com multa de 30 mil reais, e o carro, que vale também muito dinheiro, ele vai perder duas vezes, né? Então às vezes não compensa deixar esse carro ir a Leilão porque a multa continua, ou seja, ele continua com essa dívida. Olha, é um engano, né? De muita gente achar que uma vez apreendido e leiloado, ele está livre das dívidas que ele contraiu. Ele continua devedor. Mesmo porque o que o Leilão faz não resgata a dívida que ele contraiu. Aliás, os veículos saem com um valor muito baixo, de acordo com o que é apresentado durante os leilões, e a pessoa vai continuar devedora e com o nome sujo na praça. O ideal é andar com o carro legalizado, não ser apreendido e não chegar nessa condição. Que é o que a gente espera que esses 4 mil novos veículos que estão nessa condição, volto a insistir, o carro é apreendido hoje. Em 60 dias não procurado, já começa uma nova fase para um novo leilão. Então você que tem o seu carro nessa condição, pode realmente entrar nessa situação e resolver esse problema que é seu. Agora vale ressaltar que quem continua com a dívida, viu Silvia, é o dono do carro, porque a empresa que compra no leilão, ela já fica isenta de qualquer dívida que esse carro tenha tido, né? Mesmo porque esse carro não vai ter documento, ele não vai sair daqui rodando, ele vai ser vendido como sucata, exatamente para essas empresas do ramo. Te agradeço muito pela sua participação e informações aqui para a gente no Balanço Geral. Então Silvia, esse leilão vai ser feito de forma virtual pelo mcleilão.com.br no dia 17 de fevereiro. As pessoas que têm interesse, que moram aqui em Goiás, podem fazer essa visita presencial aqui na MC Leilão no dia 14, 15 e 16 de fevereiro. Mas quem não tem condição, outras pessoas, outras empresas de outras partes do Brasil que querem fazer esses arremates, desses lotes, pode entrar no site que estão disponibilizados lá todas as fotos dos lotes para eles conhecerem. Tem carro de luxo, carro avaliado em cerca de 200 mil reais que vai ser leiluado por aqui, viu Silvia?